Sejam bem vindos a mais uma parte da campeã do Malos Lâmina Escura aqui no canal do Zang Na última parte nós enfrentamos aqui a província de Karakzorn E a ordem pública dela tá bem horrível, então eu tenho que focar em melhorar ela logo Eu poderia até construir esse negócio aqui, que me daria 900 de renda Só que ela tira 20% da renda gerada pelas construções Ou seja, ela vai nerfar também minha escavação de ouro Mas ainda assim é muita renda Mas primeiramente eu vou focar aqui em construir as melhorias né Pra gente não perder aqui a cidade pra rebelião Muito menos pra ataques que vão vindo aí Bom, quantas cidades o Quick ainda tem? Duas Uou, aqui tem duas ruínas, mas eu tenho quase certeza que Quatar é uma delas Porque eu pilhei Quatar uma naquela hora né Então, é bem provável que seja aqui Vamos testar, vou vir até aqui Infelizmente não dá pra ficar na minha província sem tomar atenção Aí eu faço uma emboscada aqui A gente já devassa essa região aqui E depois eu acho que é essa Marac aqui Que vem um exército daqui alguma hora também Lá do outro lado, Pardex, Cidadão Kane Está indo aqui pra ajudar a bater nos elfos nobres né Bom, o Henrique ele é sim, ele é um senhor lendário Ele é o senhor de Caledor, se não estou enganado Ele já está com uma montaria de gargão aqui Então vai ser um desafio bem grande pra Ramali Ou Ramali, não sei como é que eu deveria chamá-la Talvez com a ajuda da Arca Negra A gente até consiga fazer alguma coisa Vamos ver Expansando o pavor Vamos aqui atacar o Henrique Só tem o exército dele, não tem guarnição Então acho que a gente consegue Vamos lá A maior parte do exército deles é de arqueiros A gente já tem 5 habilidades pra usar Daqui a pouco não tem nem espaço mais Vamos colocar aqui os lances pavorosos que tem escudo na frente Pra segurar os arqueiros Elfas bruxas junto com algumas irmãs da aniquilação Fica aqui pra dar a volta depois Tá, só você que falta Colocar essa elfa bruxa aqui Na verdade aqui no meio com os lances pavorosos E a Ramali aqui atrás pra dar um apoio Vocês ficam aqui Porque provavelmente o dragão vai querer vir pra cima da Ramali Não podemos deixar Ok, vamos começar Vamos pra cima aqui Aqui o dragãozinho do Ink Essa coisinha bela aqui Acho que é o dragão único dele Tá, vocês podem ajudar mirando aqui Aqui Em todos os arqueiros dele, basicamente A outra habilidade que a gente liberou é O raio da repulsa É essa aqui Fogida pra cima, Medusa Vamos pegando aqui o que a gente conseguir Já estão tomando umas flechas Não vamos dar a volta então Ok, vamos ver o que isso aqui faz Tá, esse aqui eu escolho o alvo É bom contra o combate individual Então a gente manda no Ink pra começar Vamos ver qual é essa magia aí Demora pra cair, já dá pra ver Tá, é um mega canhão que cai Tá, é um mega canhão que cai O resto pode jogar aqui O resto pode jogar aqui Quanto melhor fica as magias, mais demora pra cair Óbvio Vamos ali, pode mandar aqui um ventos cortantes Vai decidir pegar a alfa bruxa Cristais negros, mira nele Senão a gente não vai conseguir fazer nada Vocês segura aqui também Vamos dar uma olhada na zona aí É, eu só queria que você saís daí pra você não morrer Se tiver como Levante e sai daí, minha filha, vamos Sem dúvidas, eu marcho Entendido, você pode perseguir aquela galera ali que tá fugindo Vem pra cá Eu já tô em marcha, eles se ferrar um pouquinho mais Vamos com o dojo das trevas aí, leões brancos da craça Beleza Bom, na história da ramalha ela tem que matar a moira, né Eu vou postar a história dela ainda Que eu tenho que editar É, mas a moira já morreu, então Não sobrou muita coisa Só essa habilidade aqui que pra mim Não pareceu que ela é boa só contra O alvo único não Quer ver? Eu vou tentar acertar essa guarda marinha aqui Tá em movimento, vamos ver qual é Sete segundos pra cair Só pra eu ver aqui Tem um portal lá em cima Aí cai uma mega bola de fogo Que é o tiro de canhão Realmente, é um lixo Não é tão boa não Ok, agora eu vou ocupar essa região aqui Pra gente começar a pegar ela Domador de dragões Agora que o último dragão Do... De Caledor Foi... Foi superado Caledor é um reino silencioso Não mais os céus Podem ser ouvidos com choro de dragões E rugidos dos seus sopros de fogo Não mais as cavernas tremem com os sons Nem a terra balança É... Em cima das suas... Mifidae heavy thread Não sei o que é thread Enfim Abaixo de alguma coisa pesada Bastão proibido Este artefato de mármore com fio de ouro Pode invocar os ventos da magia Mas em detrimento do seu usuário Tá, vamos tirar essa aqui Amali Vou colocar pra você O número estocático do poder A emboscada Você avistou uma emboscada Enquanto cruzava uma longa estrada Uma força revela de elfos negros Está cercando as suas tropas Será difícil vencer essa batalha Pois você está separado das suas tropas Se deseja sobreviver Terá de pensar rápido Língua do pavor A gente quer mais relações diplomáticas E reduz o custo de construção Escapar Mais alcance de movimento de campanha Aumenta a chance de sucesso de emboscada Vou escapar Este aqui é o melhor Caminho sombrio também é um nome muito mais legal Então agora vai ser Ramali Caminho sombrio Agora você aqui pode descer pra cá Lobrin Que é a rainha que você consegue atacar Eu vou continuar em tempo Tá, bigorna do Val Vamos construir aqui o templo de Val Para reduzir a manutenção Os Druk louvam o deus dos ferreiros Com a esperança de que ele os agradecerá Com artefatos lendários Tá Eu ganhei tanto dinheiro assim naquela batalha Eu gastei aqui E já tô com 10 mil de novo Ok, né Só me certificando Antes de eu começar a gastar o dinheiro de novo Então já coloco uma guarnição aqui na minha guarnição do Val Que eu não quero perder ela também E Esse assassino aqui Ele vai vir como meu scout, né Conforme eu disse Cala do gale Cala do gale Cala do gale A gente já poderia vir pra cima do gringor, né O gringor tá com algum exército perdido por aí Não sei aonde Tá de aliança com o Evermay Mas quantos povoados você tem? Seis Tá, um, dois, três Quatro Cinco Seis eu não sei Mas ok Aqui seria bom colocar muralha também Porque provavelmente o gringor pode acabar aparecendo ali Tem uma estrada nessa província Bom, vou tacar o sofrimento de valaia aqui E vamos ver se o gringor vai vir pra cima, né A gente tem força pra segurar ele Poção de temeridade Aqueles que beberem desse extrato Podem ser tolos Mas são tolos corajosos Isso sim Ok, armas do leste conquistado Só que vamos tirar Essa daqui Esses dois Vou colocar a guarnição depois Ódio eterno Proteção de recarte Apoio de defesa corpo a corpo Porque você vai ter que brigar com o gringor Isso não é pouca coisa Recruta aqui um bruxo do fogo da perdição Forge da perda tortuosa Já tá com muralha Tá, a estrada a gente já tem aqui, né Coloque-se aqui então dos escravos Decreto a gente põe renda gerada para os escravos aumentada Alguém que eu esqueci de mexer Porque é tanta gente que às vezes eu me perco Tá aqui o nada do Kruger, né Ele tá quietinho, ó Que fique assim até a gente chegar lá Coração amargo Coração amargo Tá, o Ivermay pode ser que venha para cima de mim também Mas eu acho que os alunos vão segurar eles Senão também a gente tem guarnição no Monte Gumbad já Tá, só uma coisinha aqui que tinham pedido para eu fazer aqui Na província que tem Pico do Rancor Que me deram um nome aqui Eu sempre esqueci de colocar quando eu estava olhando Então aqui agora vai ser o Museu das Barbas Pronto, agora já posso tirar essa pendência do meu caminho Porque eu tinha esquecido completamente Deu trocar esse nome Tá, 10 mil Primeiro aqui o Malus, né Vamos na ordem dos senhores Cidade de Quatar que com certeza tem Skavens Pelo tanto de herói em volta O Quick já voltou aqui Vamos só pegar e devastar Hum, esse pirarço é interessante Mas prefiro que você fique sem cidade Amuleto da sorte Dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte enganam o destino Pelo menos temporariamente Então a essência física Tá, Malus Agora eu falei que ia colocar aqui, né Então vamos colocar Hum, aqui vai melhor Hidra, Carabas e Gagão Negro Cristais Negros Muitas lances pavorosas Pior que eu acho que é só aqui mesmo Que eu colocaria Ou mais liderança Também não seria ruim não Porque eu não vou ter tanto monstro nesse exército Então eu acho que é melhor focar aqui mesmo Em combate Aí eu poderia pegar mais defesa cor para cor Poderia ficar sinistro Aí eu coloco aqui Dois pontos aqui depois Aí ninguém acerta ele Tá, Corril de Subiu de level aqui também Level máximo agora Último ponto põe especialista Pardec sua vez Vamos descendo aí Aqui Pode conseguir um nível de crescimento A gente não alcança Anhain Mas quem alcança é o Lobring E por ser uma colônia elfica A gente vai conseguir ganhar um bônus aí Nos nossos portos Que geram renda Na verdade todo porto gera renda Mas vocês entenderam Todas as rendas dos portos vão aumentar Quando a gente pegar essa cidade aqui O que é maravilhoso Então eu vou só resolver mesmo Acho que não vai morrer muita gente Talismã da proteção Dizem que este dispositivo talismã prateado Preso a uma corrente Repere golpes fatais e flechas certeiras Vez ou outra A costa negra Feito Então agora a gente tem Dois por cento a mais De renda gerada por portos Em todas as nossas regiões E temos bastante porto até Entra aqui Não tem como entrar em Arraia Esquece Pelo lado de fora quietinho aí Agora é rumo à cidade antiga de Kintex Eu vou deixar o Lobring cuidando aqui Dessa cidade Para que não venha nenhum engraçadinho Tomar da gente De Lothurn aqui Que aqui é uma cidade bem vulnerável Inclusive pode melhorar aqui Essa habilidade aqui Os que pendem dos ganchos gigantes São os sortudos Pois estão mortos Antes de entrarem na batedoura Pode melhorar esse aqui também Caldeirões maiores Comportam ainda mais Mistura corrosiva E esse aqui também De reposição Manda quem pode Obedece quem tem juízo Então tenha juízo Criatura miserável Eita Na lata Tá o pardec foi Calado gael agora Tá recrutando ainda aí Então aqui agora é guarnição E a gente poderia colocar Uma dessa aqui de Arpias Ou de alfas bruxas Bom, essa aqui Essa aqui da Imaculada Mas a carruagem de flagelo É ser melhor Então eu coloco aqui Essa aqui Salões de Kine Ou na real Esquecido Aqui no Forge de Kine A gente tem esse marco Pra construir aqui É o templo de Grunny Ocupado Embora Caído das mãos dos Dau E o grande templo de Grunny Continua O seu Grande curso de poder Os artesãos Com as forças Perto do templo Clamam Que podem produzir Bens De melhor calibre Do que o costume Agora a gente vai ganhar Armadura pra toda facção Renda de comércio Aumentada Reduzir o custo de construção Pela metade Nessa província inteira E 500 de renda O que é muita coisa Então a gente vai aproveitar também Já que a gente vai aumentar Na verdade eu vou esperar Pra conseguir as coisas Porque vai ficar barato Até aqui pode colocar Essa aqui Renda gerada por escravos Aumentada E aqui nessa província de Arraim Também é interessante A gente deixar com bastante escravo Porque Só precisa achar a província Porque como aumenta 50% a renda Dos portos Vai gerar muito dinheiro Assim que eu descobri Onde que é a província É que eu devia ter olhado o nome Cacaron A gente tá quase terminando Ali de construir Cacaron Cacaron Costa Negra Tá Se precisa mais escravo Eu não sei porque eu cliquei aqui Era só clicar aqui E clicar aqui Mas enfim Tá Esqueci alguém Acredito que não É só um over aqui Que eu ainda não tenho certeza Se o Se o Kruger Vai querer vir pra cima da gente Acho que não Mas a gente se expandiu pra caramba Eu tô realmente surpreso até E realmente preocupado também Porque provavelmente A gente vai apanhar bastante Do caos Quando chegar Eu ainda não fui atrás do mod Pra tentar dar uma melhorada Na invasão Porque eu também não sei Qual mod que eu vou tirar Pra colocar esse mod De arrumar a invasão do caos Pra ela não focar só o jogador Eu usava um antes Que era bem legal Até que o exército do caos Se espalhava bem Mas agora Com essa redução de limite De mod fica difícil Porque tem que ficar Sacrificando um mod Pra colocar outro Já sacrifiquei até uns mods De animação Porque tem uma animação Desse jogo Que não tem sentido nenhum Tipo Principalmente quando você Jogando com os anões Por exemplo Tá lá um anãozinho Pequenininho Sei lá 50kg de equipamento Aí você manda ele dar uma investida Tem uma animação Dos anões de ataque Que ele dá um pulo E bate com o machado Mas ele pula de uma altura Que você fala assim É impossível Com essa armadura Aí tinha um mod Que tirava isso Aí também Outra animação que tinha É quando você põe Por exemplo Piqueiros do império Pra lutar Aí ele tá lá Lutando Contra outro piqueiro do império Aí do nada Uma unidade de piqueiros do império Dá um chute No escudo do outro Tipo Mano Não é assim que você luta De maneira militar Aí ele tirava essas animações idiotas Siltrathor Uma missão Vou conquistar Siltrathor Inclusive qual que é o meu objetivo, eu nunca olho isso de verdade Objetivo do capítulo, destruir as facções aqui Erguei oito das seguintes construções Tempo de Ken, aniversário dos dragões Basicamente as construções de recrutamento 30 unidades do seguinte tipo Dragão Negro, Carrascos, Cavaleiros Gélidos 18 províncias, 12 povoados Não que eu vá fazer a longa né, mas deixa eu ver a curta Só falta o Penhasco Negro, os Anões Construi duas dessas construções, 15 unidades Provavelmente eu farei essa, vitória longa Não é mais quando eu for fazer uma conquista mundial Que raramente eu faço Tá, então construí nenhum exército aqui Então Pardec vem pra cá Na verdade o Pardec eu deveria mandar ele pro Vórtice O exército dele tá muito bravo pra pegar as unidades dos Elfos Nobres Ok Lobrin E voltou a chover de novo aqui Só deixa eu fechar minha janela Que se não eu vou tomar um banho Eu tinha aberto porque tava um calor desgraçado Porque tinha parado de chover Aí agora voltou Então agora eu volto pro calor desgraçado Tá, Lobrin coloca aqui pra melhorar as carábis de novo E eu falei que vou deixar você aí Aqui eles estão sendo um pequeno exército Pelo que eu tinha visto Dá até pra gente atacar pelo mar aqui Principalmente com o Lobrin Porque eles não vão ter força Então eu vou fazer o seguinte Lobrin Você consegue pilhar ali, né? Vem pra cá Na verdade eles tentaram trazer um exército Aí eles viram que não deram muito certo Não vou liberar essa facção aqui Porque não quero aliados Carco de lua, melhor aqui Mas Damund Com o exército cheio se aproximando aqui Tá aí uma coisa que eu não tava esperando Realmente Tá, agora brigar com o Mazamun já é um problemão aqui pra mim Eu tenho força pra brigar com ele, né? Principalmente quem é esse cara? Ah, o Chaclax Principalmente com o exército do Pardec aqui Poderia recrutar mais umas irmãs da aniquilação Provavelmente fazer isso mesmo Só que demora dois turnos, né? Se eu deixar o Lobrin para dois turnos O Mazamun vai chegar aqui e vai atacar ele E isso não seria legal Vamos controlar essa região aqui primeiro Depois a gente vai pro Vortex Porque contanto que a gente controla Ele é na região marinha aqui O Vortex não é ameaça pra ninguém Ainda mais que o Malekith tá sendo ofensivo em cima deles Tá, voltando às províncias que dá muito dinheiro pra mim O que eu posso colocar aqui? Podia melhorar o porto Carcar onde agora reduziu a manutenção das arpias Carcar, Guerreiro e Carabes Que é muito bom Vamos melhorar a guarnição É sempre bom Se a gente for atacado Montanha sombria Põe melhor na guarnição também Aumento o dinheiro aqui Na verdade constrói a senzala primeiro Aqui tá meia-meia, dá pra matar Tchau Coloca esse aqui pra reduzir o custo das construções E esse aqui pra dar dinheiro A nossa exército aqui tá pronto Só não sei pra onde eu vou mandar ela agora Você não toma atenção andando até a mina do Draco Chifre Não tem ninguém ali aparentemente Você tá em guerra com os anões O gringo aparentemente tá em penhasco negros, né O que você tá fazendo emboscada pra ele? Não tá só ele lá Tá o Azhag e o Urzeg Urzeg que é um problema E o bicho só tá magia igual um louco Tô no maior medo dele Mas a gente consegue O exército que a gente tá aqui Ele não deve tá encrutando o Ki agora Tá, ele já pode encrutar orques negros Já tem em alguns, inclusive Mas nada tão impossível Se a gente pegar esse flanqueando Tá, acho que eu mexi todo mundo Ingmir, acho que tá na hora de eu começar a montar o seu exército finalmente Dá só uma unidade aí Que é o que sobrou de dinheiro Aqui pra brigar com os anões aqui E com... Ah, não tinha mexi no mouse Pra brigar com os anões e com o gringo ao mesmo tempo Eu vou precisar de dois exércitos Próximo turn eu vou tomar o Elixir também Pra... Manter as lealdades aí... Segura Tá, acho que esqueceram de passar o lembrete pra máquina Que as arcas negras agora Podem reforçar a guarnição das cidades Porque eles atacaram achando que só tinha isso aqui E não, tem o agosto inteiro, cuidando Esqueceram de mandar esse lembrete aí Chegando na província do Masdamund ali A gente pode focar pra ir pro Vortus Por enquanto vamos deixar o Malekith lá cuidando Ele tá indo bem até Pegou o santuário, tá com dois exércitos lá já E os elfos nobres estão meio distraídos Tentando impedir meu avanço aqui Mesmo com o Masdamund já fazendo isso Vão Brindle, cheio de patrulheiros no exército Vem, Urzeg, venha brincar comigo E um dos dois veio Eles vão tentar montar ela no exército grande Vocês virem pra cá O clã Belles foi destruído Ou seja, tchau Quick Montanhas do fim do mundo A flora de Ken tá bem fortificada Badunts, mas realmente tá Mas eu vou dar uma melhorada na guarnição aqui Que é sempre bom Não vai dar tempo, mas... Tá de boa Agora com o exército do Malus, né, que eu falei Eu vou tentar construir algumas coisas de De umas fantarias melhores aqui Por exemplo, o guardião da igreja de Nagaront Que eu já era pra estar com umas fantarias melhores com o Malus Há muito tempo Inclusive eu vou tirar essa construção Daqui Essa pode deixar Pra eu construir Pra eu construir a de Eu não tenho atenção no caminho inteiro Pra eu construir a de Elfas bruxas Não, da Garroja do Flagelo Pra fazer a missão de busca dele Que tá demorando uma vida pra fazer Vamos lá, vamos andando pra cá Tá, próximo turno vai ter Dois turnos vai ter rebelião ali Tá, aqui é uma cidade bem vulnerável Eu poderia deixar o level 4 Que já daria uma força Aqui é a única cidade da província Que é inadequada pra mim Tem mais um motivo Pra eu deixar ela forte É... Dringo, Hacaz Tira isso daqui de você Vou deixar aqui Que a cidade pensar mais Não vai adiantar muito Ficar aqui em cima deles Então vamos sair daqui Porque eles estão com dois exércitos Vamos aguardar, né Um mil e cem Vai recrutar um de montantes É carinha também Por enquanto seguro aqui Dois cavalos desse Tá, Pardec não mexe você, né Mas o Damund Aparentemente não se mexeu também Como ele não se mexeu Acho que tá seguro De eu tentar me aproximar Aqui da cidade antiga de Quintex No próximo turno Não tem como ele chegar Toda essa distância Em um turno Arramar ali também Vem pra cá Bem que vai ter rebelião aí, né Mas fica do lado de fora Aqui então Só pra matar a rebelião pra mim A cidade antiga de Quintex Inclusive tá sem boa renição É, as outras duas Vou ter que passar por cima dele Quantas cidades você tá? Mas tá bom de Seis É, seis Pra baixo de Rex o Atchon Então Toma um elixir aqui, né Pra não afetar aí a Lealdade Um dinheirinho aqui E tem alguém que eu esqueci? Caladriel foi Ingmir foi Ramali foi Lobrin foi Movar Algum sinal do Kruger? Não Ele tá de boa Vou tentar meia-meia De força comigo Ou seja Eles já confederaram O Vortex inteiro Provavelmente, né E se eu tô com Pelo menos Uns cinco exércitos Eles também estão com isso Só que tá tudo no Vortex Provavelmente Indo pra cima do Malekith É este momento Que estamos falando agora Então Malekith Boa sorte Vamos lá Vou tentar abrir a janela Mais uma vez Porque parou Deixa eu ver de novo Tá Masdamundi Entrou em marcha E tá indo Pra Caco da Lua É uma sede que não tem Muralha Então não tem como Eu defender Mesmo com A jorge do Lobrin Que eu não sei O que tem Do Masdamundi Marenburgo foi destruída Mussilon foi destruída Mussilon é uma facção Que eu acho difícil Ser destruída Quase nunca acontece Porque a Bretona Sempre fica acanhada De atacar Mussilon O que você tem Do seu exército Aí mais aonde? Só um regimento Renomado Basicamente Não que seja pouca coisa Mas Basicamente Você pegou todos Os regimentos Renomados da vida E colocou aí Não tem como Eu vou atacar ele Que eu não vou ter alcance Se eu entrar em marcha Com o Pardec Ele vai atacar Só a cidade E depois Para a gente matar Meu exército Eu acho que vou ter que Deixar Caco da Lua A mercê dele Pelo menos Caco da Lua Ocupo aqui Aqui o Marco É bem interessante Também dá bastante dinheiro Que é o Santuário De Quintex Tira penalidade Por presença Falta de corrupção Que é maravilhoso Já que estamos enfrentando caos Todas as regiões Da província Vão ganhar 100% A mais de dinheiro Depois Mas já começa com 60% Então é maravilhoso Até no nível 1 Então com certeza É uma cidade Que eu vou querer manter Eu poderia tentar Não adianta Eu já tentei fazer isso Deixar um exército dentro E arca negra A gente já tentou Não deu certo Tá, entra aqui Malos Mostrou esse negócio aqui Da cavalo de flagelo Finalmente Caladriel Situação aí Indefinida O que vai acontecer Pega esse aqui Para reduzir a manutenção Da cavalaria O apetite dos elfos Tende ao vegetarianismo Eles não gostam De macular Só de gestão Com a carne De espécies menores De espécies inferiores A maioria Pelo menos É uma excelente Desculpa Para ser vegetariano Eu não vou negar Muito bom Coloca esse daqui Eu tirei Outra construção lá Na verdade Pega dois desses Eu realmente Não sei Onde colocar Os olhos da ramalha Naquela situação Até poderia Tentar lutar com ele Assim O exército Do Do Lobbre não Está fraco Em quesito Monstros A gente tem Três Em fantasia A gente tem Bastante Também Seu Masamundo Vai ter Magia O Chacoax Ele é bem Forte Também Corpo a Corpo Talvez Dê Bom A Carabes É antigrande Então a gente Consegue bater Nos monstros Deles Aqui Quer saber Eu vou encarar Só vou pegar Um regimento Anomado Não posso Mas eu posso pegar As arpias As arpias Estavam com o Pardec O Pardec A gente está com Um exército Muito forte Acho que a gente Dá bônus Para as arpias Também Pelo que eu coloquei Aqui Exatamente Então vai valer Completamente a pena Pegar elas Queria muito Que falasse Quanto tempo Falta Para recrutar Um regimento Anomado Mesmo quando O exército Está cheio Ia ajudar Muito Da monte Construir Esse daqui Para reduzir O preço E acho que é isso Sei que eu demoro Um tempo Para passar o turno Mas quando É muita província Para cuidar Muita guerra Acontecendo É difícil De Ficar a par De tudo Eu tento Para caramba Mas Ainda assim Pode ser Que eu esqueça Alguma coisa Eu vou tentar Aqui na parte Do Lobring Eu não vou deixar Ele aqui Porque sinceramente O Mazda Monge Nesse dinossauro Olha como é Que é o status Desse cidadão Fora as magias Que ele tem de suporte Que ele pode se curar Ele pode aumentar A defesa corpo a corpo Ele tem muito Tipo de magia Mazda Monge Em cima desse dinossauro Ele é praticamente Imortal Porque Não dá Para dar dano Nesse cara Sério Mesmo eu tendo aqui 33 lança setas Garraga Eles no máximo Conseguem matar Aqui Esse Stigodonte As Salamangas Mas não tem como Matar o Mazda Monge Na situação atual Aqui Então o que eu vou fazer Eu vou só Deixar o Lobring Aqui Para ele dar apoio Para os outros Dois exércitos Que estão aqui Que tem mais chance De se lutar Em batalha murada Senão não vai rolar Também Inclusive depois Eu vou tirar O Pardec daqui Vou montar Uma emboscada aqui Colocar a ramalha De isca E ver se a gente consegue Pegar o Mazda Monge De surpresa Porque senão A gente vai perder O exército O assassino Pode atacar unidades Então vai ser bem útil Também Um dos exércitos Do Tyrion Apareceu aí A Leriel E lá se foi O santuário de Kene Do Marekif Nem conseguiu pegar a espada Ele só pilhou Não tem problema Ele ocupou O Marekif Dando aquela fuga Básica Senão ele vai perder O exército inteiro Assim como eu Perderia Se tivesse que lutar Contra o Mazda Monge Naquela situação Confederação Do Weaver May Com Gringor Então agora A gente vai ser atacado No Monte Combade Também Aqui embaixo É tão suave A questão dos Senhores Lendários Mas lá em Nagaronde Que o negócio Tá pegando fogo Eu não tenho a ajuda Do Malos Porque ele tá Do outro lado do mundo E até chegar lá Uma coisa que eu devia De vir ter feito aqui Facções nêutricas Pra eles andarem rápido Porque Esses barcos aí Demoram muito Então eu perdi O carro da lua Autoritário Eu sou a lei Passou vários turnos E o povoado Com baixa ordem pública Rebelião eminente Do Dilúvio Negro a Graef Normal Montanha do Fim do Mundo De boa também Então vamos pegar o assassino Aqui e começar a machucar O exército do Mazda Monge O primeiro Vamos assassinar Os Os galerinhas dele Aqui ó Então esse cara aqui Por exemplo Fracasso Começamos bem Pardec Vem pra cá Lobin Provavelmente você vai ser atacado Se A gente ficar aqui Moscando Já que ele tá num porto Então fica dentro da cidade A Ramalha Vou deixar ali mesmo Acredito que Esse exército do Pardec Consiga derrubar O exército do Mazda Monge Provavelmente Não tenho certeza Já que Mazda Monge Vai ter mais vantagem Contra um exército Devantarias Devido a grande quantidade De magias em área Que ele tem Tá cara que Zorn Já pode ser um rebelião Lá né Rebelião de Vampiros Já deixa melhorando aqui Também então Essa das sombras E agora Nossa Chegar na província Do Crocker Que vai ser um saco Mas eu vou esperar Que minha Cavalha de Flagela Ficar disponível Pra recrutar Melhor isso aqui Pra aumentar a renda Construir Esse aqui Para reduzir A maltenção Depois Apareceu Aqui o exército Do Gringor Não no lugar No lugar Do Urzeg Não no lugar Muito bom Eu tenho guarnição Mas não está Essa maravilha Quem sei que ele Pode dar a volta Aqui na mina de ferro Aí realmente Fui pego de surpresa O que eu poderia fazer É tentar contra-atacar E pegar o penhasco negro Enquanto ele está fora Só que devido A força da guarnição Eu acho bem difícil Quem que gosta de mim Que está aparecendo aqui Os anões Que eu estou em guerra Com os orcs Com os vampiros Aqui também No Monte Moira Gris Eu também não tenho guarnição Só em uma das cidades E agora O que fazer Não vou chegar ali Nem ferrando Em um turno Vou tentar ir por baixo Aqui mesmo E torcer para chegar Antes que ele faça o cerco Não vai dar certo E... Beleza Acho que é isso Inric Toda hora você aparece Meu querido Você não fica morto não Sei que você é um senhor lendário Mas não faz nem dois turnos Que você morreu Você podia bater Na rebelião Ser útil Pelo menos uma vez Na vida Não fez nada Para me ajudar Ele não atacou Embora provavelmente Ele tenha Força para atacar Mas acho que Ele não deve ter Coisa de cerco Seria a hora perfeita Para os anões Atacarem penhasco negro Também Porque a guarnição Do penhasco negro Só é sinistra Quando é orc Rebelião Terra dos lobos Rebelião 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 Delícia Vamos ver até aqui Ver se consigo botar Esse profeta verdão Para correr Resolução automática Está meio doida Eu claramente Por ser um cara curioso De resolução automática Decidi testar Para ver o que ia acontecer O meu exército Desce a resolução automática Por conta dele E morreu o exército Inteiro daquela Decairão E sobrou tipo Uma unidade aqui Da guarnição É incrível Sério Então vamos esperar Ele atacar aqui Não tem problema A gente aparece dentro da cidade Como reforço Depois O que é isso? O Ford Kane Está tranquilo De defesa Sofimente de Valaya Vamos botar Muralha Também Senão A gente vai ser atacado Aqui na mina do ferro Nele Depois seria interessante Colocar ela Level Level 4 Também O que eu vou reforçar Porque vão dar bobeira Mas da Mundi Não tenho dinheiro Para assassinar Não Na verdade Eu tenho Eu tenho porcentagem Para assassinar Por que está 0%? Não sei E não está com exaustão Aqui Então não sei O que está afetando Tanto Cidade antiga De Quintex Adoraria colocar Isso aqui primeiro Mas não vai dar Não Porque eu preciso Do crescimento Vou tentar fazer Uma emboscada Aqui Para pegar o Mazamundi Se a emboscada Pegar Ótimo Se não pegar E eu vou tentar Atacar com dois exércitos Toda a cidade dele Para onde ele for Ele não vai ter Para onde Fugir Tá Malus Falta Um turno Para a gente Recrutar Seu negócio Finalmente Vamos poder adiantar Sua missão De busca Ramali Segura Sua emboscada Também Se bem que Ramali As guarnições Aqui não estão Muito fortes Tor de ganil Skeg Eu podia descer Eu podia descer Você aqui direto E continuar Pegar a província Só com muito cuidado Para o Mazamundi Não pegar você De bombeira De bombeira Passa o turno Vamos lá Enric Vai vir de novo Para cima Tentar ir para alguma Das cidades Defender ali Já que eles estão Com bastante cidade Aqui no Vords Ou no Vords não Na região Que dá Meio lustra Meio Na Garonde Não é nenhum Dos dois Olha só Quem veio aqui Agora Eu falo Para vocês Mas as vezes Eu fico impressionado Com a máquina Porque é incrível Quem jogou Onde está acostumado Com as minhas campanhas Sabe onde o Teclas Começa Nos imperios mortais Tipo Olha da onde O cara veio Para lutar contra a gente Não está acontecendo Nada na província dele Ok Vamos defender aqui Obrigado caminhão Para fazer a contribuição No vídeo Obrigado Muito obrigado Vamos fazer a defesa Contra o Urzeg Rapidinho Lembrando que o Urzeg Tem magias Chatas pra caramba Orc Boys Xamã Orc Nem tem um Xamã Orc Além do Urzeg Tem um Xamã Orc Para ajudar ele Ou esse aqui Era o Urzeg Não É outro carinha Coloca vocês aqui Eles só conseguiram Um Arite Então provavelmente Tem que estar Quebrado a muralha Deixar a galera Para ativar Essas torres Alfa Bruxa Pode ficar aqui Cavalarias Cavalarias Dá para vocês darem a volta Lá fora Mas eu acho que É melhor ficar aqui Porque eles tem um monte de javaleiro Tá Vamos esperar que o ladrinho Cheguei Então Imagina Tem uma magia Na base Aqui já Continuando o que eu tava falando Tipo Mano Não tá acontecendo nada Na província do Do Teclas Porque ele veio Lá do sul Da Lustre Para atacar a gente Aqui Na Garonde Esse foco No jogador Na máquina Ignorando tudo O que acontece No caminho É bem chato Por isso Que eu tenho Que usar mod Porque não tem como Jogar com isso É realmente Chato Estraga toda a imersão No jogo Você tá lá brigando De boa Com uma facção Aí surge alguém Do além Para brigar com você Acho que já é a décima vez Que eu faço um corte Para fechar a janela Aqui Porque não para De chover E volta A chama dele Já tá vindo aqui Mas eu preciso Que vocês venham Pra cá Porque tá vindo Uns cristais Uns cristais Uns orques negros Uns orques negros Aqui Uns orques negros Aqui Brude do fogo Da perdição Vem aqui fora Aqui tem que tá de boa Elfa brude Pode ir pra cá Também Só não achei O próprio Zeggen Ah tá aqui Eu vou mirar nele Porque eu não tô Afim de ficar tomando magia Mira aqui Nos orques negros Deles Estão prontos Quebrando a muralha 22% Fica que você ficasse no meio das duas torres Mas acho que não tem como Com duas torres Estão mais rápido Então parece quebrar o portão aqui Então vai entrar uma galera Prodeiro Prodeiro Dark Elf Darn Elf Morro Caldera de Gael também pode ir pra cá Advanta Prodeiro E para você Com prazer Execução Eterra Para vocês virem aqui para atirar nas unidades que entraram. Nós entendemos. E uma vez que o sangue vai fluir. Estamos prontos! Advanta, Dukin! Vamos dar a volta e pegar a galera do portão por trás. Realmente igual nosso outro exército. Vocês podem ir mais para o meio para pegar a galera que está correndo agora quando a gente começar a ganhar o combate. Tenho certeza que isso aqui não vai ser nem um pouco agradável, mas temos que derrubar essa galera aqui. Limear de matar e ser atingido. Alguém voltou aqui dentro da cidade aparentemente. Essa é uma impressão minha, essa é uma impressão. Ele na aranha. Conseguimos, agora vamos flanquear todo mundo aqui. Já que eles querem ficar no portão, o que seja. A magiazinha do Urzeg rolando. Estão aqui, aqui. Estão aqui e ali. Lá da frente Urzeg, ninguém quer brigar com você aqui não. E aí pronto, não tem para onde eles irem. Tentando cem! Lá da frente Urzeg! Lá da frente Urzeg, não tem para onde eles irem! Morte, guerreiros! Morte, guerreiros! Então está terminado. Lá da frente Urzeg. Sem dúvida. O Urzeg deve estar indo abalável, né? Não, o Urzeg está correndo. Ele está lutando ainda, que não acabou o batalhão. O Urzeg deve ser os fanáticos, eles estão inabaláveis. O Regimento Renovado deles é inabalável, se não estou enganado. O Urzeg está morto! O Urzeg está morto! O Urzeg está morto! Por Cain! O Urzeg está morto! A morte está morto! Mata o Charmaine ali! O Urzeg está morto! Matou, perfeito! O Urzeg vira escravo aí! Orc Sida! Sempre que pisar em peles verdes, limpe sua botina! Eles são pegajosos como fungos! Conquistou vitória sobre os peles verdes várias vezes! Agora é só matar o que sobrou no deserto desses Orcs! Muito obrigado, vampiros, por terem matado os homensferas para mim! O Urzeg está morto! Nós estamos abençoados! Os vagares! Isso aqui vai ser difícil de segurar! Vamos ver um negocinho aqui rapidinho, né? Ok, eu aceito! Assim eu posso terminar pelo menos de construir minha guarnição em paz! Em dois turnos! Bom, gente! Então eu vou encerrar essa parte por aqui, porque o vídeo já está meio grandinho, né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo! Compartilhe o vídeo com os amigos! Se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito! Na próxima parte continuaremos lá brigando com o Mazda Mungi e com os Elfes Nobres! E aqui talvez começar o ataque ao Kroger! E também talvez a missão de busca do Malos! Que eu vou conseguir finalmente recrutar com a rola do flagelo que demorou tanto! Para a gente conseguir chegar em um lugar que tivesse como recrutar ela! Porque está difícil ficar parado com o Malos! Mas agora que o Quick foi embora, deu uma acalmada nessa região! Conflito intenso, meio que está só ali na região dos Orcs e lá em Nagarondi! Então, vejo vocês na próxima parte do Equipe do Malos! Até a próxima e falou!